Música No último dia primeiro teve início mais um ano legislativo no parlamento catarinense. O primeiro ato foi a eleição dos integrantes da mesa diretora. O cargo de presidente ficou com o deputado Mauro de Nadal. No dia seguinte, os parlamentares deram início às sessões em plenário para discussão de temas relevantes para a sociedade. O governador Jorginho Melo também já fez a leitura da mensagem anual que marca o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Submeto essa mensagem à consideração dos senhores e senhoras deputados numa sinalização clara do meu compromisso com a transparência e do meu desejo de convivência harmoniosa com os poderes. Mas para que os projetos de lei e outras matérias sejam apreciados e votados nas sessões, ainda é preciso instalar as comissões permanentes, o que deve acontecer nas próximas semanas. É responsabilidade das comissões a análise detalhada das matérias. As comissões permanentes são consideradas parte fundamental na construção das leis. São órgãos colegiados e cabe aos deputados a análise da constitucionalidade e do interesse público das proposições, a emissão de pareceres, a apuração de fatos, a fiscalização de programas e atos do Poder Executivo, entre outras atribuições. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão, tendo em vista que o projeto de lei não se legitima, uma vez que não atende ao interesse público, voto pela rejeição no âmbito desta comissão de turismo e meio ambiente. O parlamento catarinense tem 20 comissões permanentes, mais a comissão de ética e decoro parlamentar, que tem status de permanente, mas é convocada apenas quando necessário. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Ética têm nove membros cada. As demais têm sete integrantes. Entre elas estão as comissões de Saúde, Educação, Agricultura e Turismo e Meio Ambiente. Cada comissão tem um presidente e um vice-presidente, que comandam as análises e debates de cada matéria antes que ela chegue ao plenário para apreciação final. Antes de ir a plenário, cada matéria deve passar por no mínimo três comissões e no máximo por cinco. Todas as proposições devem, primeiro, ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, que verifica aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa. Depois, na Comissão de Finanças e Tributação, são analisados os aspectos financeiros e orçamentários. Nas demais comissões de mérito, é analisado o interesse público da matéria. Para cada matéria, o presidente designa um relator, que vai analisar o projeto e apresentar o parecer. Se aprovado, é adotado como parecer da comissão, seguindo para o próximo colegiado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concópia, como se encontra, aprovado. Outra atribuição das comissões permanentes é aprovar ou não os requerimentos apresentados por qualquer membro ou entidade para a realização de audiências públicas, que são reuniões ampliadas das comissões com a participação da sociedade civil, para discutir o mérito e instruir matérias legislativas que estão em tramitação, ou ainda, para tratar de interesse público relevante. Nesses eventos, os deputados ouvem e colhem informações e opiniões para a tomada de decisão sobre determinado tema. As vagas das comissões são distribuídas entre os partidos, blocos ou bancadas que indicam os integrantes. A expectativa é que em março todas as comissões já estejam instaladas.